Bad Wars do Minecraft, galera, na moral, vamos ganhar isso aqui, dá muito like, porque eu tô no pique do pique pra vencer, mano. E é isso, cara, temática ainda de Halloween aqui, cara, cê tá maluco, que medo, velho, cê tá doido. Então bora que bora, deixa eu já vir pra cá aqui e tudo mais, dá muito like nesse vídeo, porque eu sou o melhor, cara, eu sou o melhor, tá ligado? Então, é nóis que voa, papai. Nossa, eita, prelo, o cara aqui caiu no void, mano, o cara aqui caiu no void, O cara tentou fazer aquela ponte e eu quase copiei ele, velho, quase, quase que o senhor Pedro foi junto. Mas vai dar certo, vai dar certo, porque o pai que tá... Nossa, o cara já... Que isso? Orra, que isso? O cara já com espada de ferro meteu o lomba-lomba em mim e... Jogou bem, mano, jogou bem, jogou bem, de boa, de boa, tranquilo. Não, 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 não. Que isso, mano, esse cara não dá pra relar nele não, mano. What? Mano, eu não consegui relar nesse cara. O cara? Que isso? Ele vai quebrar uma cama. Óbvio. Mano, juro por Deus, velho, não consigo relar no cara. Gente, matei. Nossa, o maluco é louco, velho. O maluco é louco. Tá, eu vou vazar daqui correndo, correndo. Não, juro, eu tenho que zarpar daqui, gente. Eu tenho que sair daqui, cara. Ele falou que não vai me matar. Ah, mano, não vou confiar em você não, pai. Eu vou vazar daqui. Vamos que vamos, velho. Vamos dar aquele rolê. Calma aí. Boa, beleza. Ok, tá. E, ó, ó, beleza. Tamo bem, tamo bem, cara. Tamo bem. Ó, o vermelho ali tá ali. E lembrando, mano, eu não tenho cama, gente. Não tenho cama. Eu defenderei o senhor Pedro. Ufa. Tomara mesmo, cara, aquele cara me defenda. Vamos aqui no vermelho aqui, gente. E ver o que que dá pra fazer, velho. Nossa, tá aqui o vermelho, ó. É uma menina aqui. Pera, deixa eu tentar vir pra cá. Ah, duro que eu não posso morrer, cara. Não posso morrer. Tô sem cama. Eu vou tentar... Putz, você não... Ah, eu não vou enfrentar, Oxi, velho. Eu não vou enfrentar. Eu tô sem cama, eu tô sem nada, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou pegar item aqui pra ficar forte, tá ligado? Pô, a pessoa ali protegeu toda a cama e tudo mais, mano. Que parada é essa, velho? Tipo, já tá tudo protegidinho, bonitinho. E eu aqui sem nada, tá ligado, velho? Não, não, não. É assim que funciona as coisas, não, meu amigo? Eu vou tentar ruxar aqui de boa. Ai, meu Deus. Pulou alguém aqui. Não, 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 não. Me protege, cara. Você falou que veio me proteger. Boa. Não, matei. Boa. Uh, uh. Ele me protegeu. Ele me protegeu. Ele foi honesto, cara. Ele falou que me protegeu. Ele me protegeu. Tamo junto, velho. Valeu, mano. Qual que é o nick dele mesmo? Era o... Quase... Cadê aqui, ó? Ele tinha falado aqui. É o... Quase um x1. Tamo junto, mano. Eu vou aproveitar aqui, gente. Eu vou comprar maçã, tá ligado? E, nossa, aí ferrou, mano. Eu não posso morrer, gente. Que isso? Tá de hack! Tá de hack! Que isso, velho? Olha isso, gente. Mano, vamos ficar de olho aqui. Eu tô de olho na partida. Eu tô dentro da partida aqui ainda. Vamos ver se tá de hack mesmo, velho. Caraca. Morreu fraco. Que isso, velho? Tá de hack, tenho certeza, mano. Caraca. Oh! Oh! Que isso? Hack! Mano, será que eu consigo banir? Barrabananalara10. Calma aí, cara. Não tem o pessoal pra banir. Mas, mano, tá gravado aqui. Os caras vão banir. Que isso, velho? Mano, acho que basicamente foi banido, ó. Foi banido. Já foi expulso do servidor. Já foi banido. Caraca! Mano, que doideira, galera. Morri pra um hack aqui. Uma menina usando hack. Mas, mano, vamos pra outra partida aqui. Eu já volto com vocês, galera. É, Gê. Segunda partida aqui, cara. Na moral, mano. Que raiva, velho. Eu morri pra hack, tá ligado? Meu Deus do céu. Dá muito like nesse vídeo. Acho que foi banido. Com certeza que falou que foi expulso do servidor, tá ligado? Então, possivelmente, foi banido. Foi banido. Olha lá. O cara tá aqui de novo, mano. Quase um x1. Meu guardião. Meu protetor, tá ligado? Bonitinho, né, velho? O cara me protege, mano. Da hora, velho. Da hora. Aquela hora ela me protegeu, mano. Senão eu ia morrer pra aquele player lá. Sorte que ele tirou a vida toda do cara e tudo mais, tá ligado? Gente, na moral, cara. Dá muito like nesse vídeo. Puts, grila, velho. Não sei se a gente ia ter chance de ganhar aquela partida, né? Mas, velho. Tava de hack, mano. Filha da mãe, velho. Tava de hack, velho. Bom, vamos que vamos. Eu devia ter usado criativo. Se eu soubesse que ela tava de hack, nossa. Eu ia destruí-la rápido, velho. Nossa. Papai do céu. Que isso, mano? Você tá louco, velho. O cara... Louco da vida, velho. Tava nem aí com a coisa. O cara só pulou e dance tudo. Mano, que cara louco, velho. Tá, tudo bem. Eu vou comer essa maçã aqui e eu vou tentar ir prendendo esse maluco aqui, velho. Vamos ver se dá certo. Dura que, tipo, se ele fazer TNT ou coisa do tipo... Lascou, tá ligado? Vou ter que correr. Bora. Ele tá colocando lã ali. Então vai ser tranquilo a gente conseguir ganhar desse cara, velho. Vai ser tranquilo. Fica de boa, fica de boa. Eita, perola. Olha o cara. Loucão. Não, 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 não. Meu Deus. Não! Ah, mentira, velho. Se eu acertar a espadada dele, eu ganhava dele, velho. Que cara chato, mano. Juro, juro, juro. Ai, comprei. Coisa errada. Era pra ter comprado a bola de fogo, cara. Tá, tudo bem. Vamos que vamos. Mano, TNT é muito barato aqui, velho. Esse cara faz muito sprint, tá ligado, velho? Que doideira. Não, 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 não. Puts. Ah, se ferrou. Se ferrou. Acho que ele... Aê. Boa. Aê. GG, quase um X1 me salvou, moleque. Ele que quebrou a cama do cara, mano. Ele é zica. Mano, valeu, 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 cara. Tamo junto, mano. Ah, tô aí, mano. Vamos fazer time com ele, velho. Então, ele... O cara é muito bom, moleque. Cê é louco, mano. Perfeito, cara. Não, ele chegou no melhor momento possível, gente. Não dá, mano. O cara é sem defeitos, mano. Ali, olha. Ele tá no time azul, cara. Ele é meu anjo da guarda aqui no Bad Wars do Minecraft, gente. Na moral, velho, que doideira. Eu vou comprar essa parada aqui. Vou comprar mais bloco. E vamos ser rushando aqui, mano. De algum jeito. Pegar diamante, tudo mais. A gente perdeu muito tempo aquele vermelho. Aquele vermelho é muito cagado da TNT, mano. Meu pai amado. Cheio de TNT. Toda hora TNT, TNT, TNT aqui, TNT ali. Meu Deus do céu. E, ó. Ficar esperto com quase um X1, viu, mano? Porque o cara tá pegando as paradas aqui do meio, viu, mano? Tem ponte dele e tal. Não tinha tanto diamante ali. Com certeza ele tá ficando forte. Eu não sou bobo nem nada. Eu vou tentar, tipo, botar obsidian na minha cama aqui pra ficar um pouco melhor. E olha, tá rushando, velho. Tá quebrando cama, mano. Tomara que a gente ganhe a partida aí, né, mano? Que ele... Que ele dá aquela força maior, né? Camada vitória pra gente, né, mano? Ia ser muito bom, cara. Muito bom mesmo, velho. Vamos aqui, vamos. Ele tá rushando bem, velho. O cara tá nem aí com as coisas, mano. Tá rushando pra caramba. Gente, vai deixando o like no vídeo que é muito importante, tá, mano? De verdade. Eu vou aproveitar aqui e comprar já minhas obsidias. E, mano, bora que bora. Ó, a cama do óculos foi destruída. Caraca, ele tá quebrando todo mundo mesmo. O maluco é bom, velho. Tipo, ele é bom mesmo esse cara, mano. Aquela hora lá eu não consegui nem relar nele na hora do PVP, mano. Tipo, ele joga bem mesmo, velho. Caraca, mano. Espero que ele seja bonzinho comigo, né, velho? Porque aquela outra partida, a gente morreu pro hack, velho. Espero mesmo, de verdade, galera. Deixa eu vir aqui. Boa, fechou, mano. Perfeito. Tamo com obsidia. Eu vou aproveitar aqui também, gente. Eu vou comprar mais bola de fogo aqui. Na verdade, as primeiras bolas de fogo, né, mano? Eu vou guardar o restante dos minérios pra cá. Ih, vou dar aquela ruxada, mano. O roxo ainda tem cama, né? E caraca, velho. Os caras estão se matando mesmo. O roxo, o verde. Tá todo mundo muito louco, velho. Que doideira, mano. De verduras, velho. E, ó, o verde já era. Eliminado. Acabou. Acabou. Boa. Já vim pra cá aqui, ó. Pelo menos uma cama que tem que quebrar, né, velho? Meu Deus. Tava tenso. Preciso quebrar camas aqui, cara. Preciso, né? Tem algum título pra mim, mano. Que, pelo amor de Deus. O cara falou, poxa, senhor Pedro. Ah, mano. Vou fazer o quê, cara? Tipo, né? É a vida, né, velho? É a vida. A gente tem que... Tem que se ruxar, né, velho? O cara vai se inscrever no canal. Pô, mano. É, eu te entendo, cara. Você fica no emotes, velho. Mas é a vida, né, mano? Toma. Boa. Beleza. Vem que vamos. Boa. Beleza. Hum. Caraca, velho. Caí no void, mano. Ai, lá vamos lá de novo. Se equipar tudo de novo, cara. Tudo de novo. Vamos que vamos. Vem a minha aqui. Já compra essas paradas aqui. Mano, o Duro aqui tem que ver como é que vai ser a parada aí. Eu e aquele cara ali, né, mano? Quase um X1, hein, que é nosso anjo protetor, tá ligado? Nossa, que mentira. Agora não funcionou. Meu Deus! Ah, na moral, mano. Eu vou tentar ficar forte aqui, velho. Pegar as paradas e tal. Sei lá, tipo, armadura, coisa do tipo. Caraca, mano. Quebrou a cama do quase um X1, velho. Aí o Magoelho vai ficar louco, velho. Hum. Ele falou... Hum, beleza pro cara. Vixe, mano. Vixe, mano. Vai ter treta, velho. Quebrou a cama do maluco, velho. Eu também não vou deixar porque... O cara me protegeu, mano. O cara me protegeu. O quase um X1 me protegeu. Ele não merece perder a cama. Aqui está o roxo, galera. E aí, my friend? Boa. Vamos lá. Calma. Boa. Não, não, não. Ah, que mentira, velho. Que mentira, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral. Que knockback é esse, mano? O cara dá um tapa e me mata, velho. Olha lá. Olha lá. Eles estão brigando. O que é isso? Ué? Ué? Eu renasci num lugar estranho. What? Como assim? O jogo bugou muito hard agora. Dane-se. Mano, esse vídeo estava louco. Esse vídeo está doido. Boa. E aí, mano? De boa, velho? Tamo junto, cara. Você é zica, mano. Valeu mesmo, mano. Mano, eu não entendi isso. Eu renasci, tipo... What? É nóis, mano. Tamo junto. O cara é muito firmeza, velho. Jogou muito esse cara, velho. Esse cara é zica, mano. Esse aqui dele é muito engraçado. Tamo junto, mano. Não. Não. GG, galera. Ganhamos aqui, mano. Valeu. Quase o x1. Valeu mesmo, cara. É nóis.